Bom dia a todos, vamos iniciar a disciplina de oclusão com a aula Anátomo Fisionologia do Sistema Estomato-Binático. Vamos apresentar aqui. Bom, as principais funções do sistema estomato-binático são mastigação, deglutição e fala. Nós vamos verificar que os componentes que incluem o sistema estomato-binático são ossos, articulações temporomandibulares, ligamentos, músculos, dentes e estruturas de suporte. Vamos fazer toda a descrição anatômica deles e a integração para que se possa compreender o pleno funcionamento dessa estrutura. Então, os ossos componentes são maxila, mandíbula e osso temporal. São os principais aqui representados como maxila, osso temporal e mandíbula. que compõem toda a sua interligação para o funcionamento do sistema estomato-binático, que consiste na articulação da mandíbula com a base do crânio. Então, os dentes maxilares, como fazem parte da oclusão, são considerados uma parte fixa do crânio como uma parte estacionada do sistema estomato-binático ou mastigatório. Como eles estão presos à mandíbula, à maxila, desculpe, quem articula é a mandíbula e os dentes inferiores e os dentes superiores ficam estáticos e não se movimentam. Mas todos os dentes inferiores, junto com a mandíbula, fazem as posições mandibulares que vão ser representadas no seu intercruzamento. A mandíbula é um osso em forma de U que não tem ligação óssea com o crânio e se articula em dois pontos, em duas fósseis, com seu cônjulo aqui na fossa temporal do lado esquerdo e do lado direito da mandíbula, ocorre essa articulação com o crânio. Então, aqui um exemplo dos cônjulos, que são o elo de ligação da mandíbula com o crânio para o estabelecimento das posições mandibulares. A anatomia do cônjulo, ele tem um polo medial e um polo lateral, uma média de 20 milímetros e uma espessura de 10, tá? Aqui a borda da superfície articular, é a área que se faz contato com a fossa temporal, o polo lateral e o polo medial. E essa é a área do cônjulo que faz contato e não direto, que existe um disco intraarticular que vai proteger essas estruturas do atrito. Os cônjulos têm variedade de formato de acordo com a variação anatômica do indivíduo. Então, eles podem ser maiores, mais achatados, mais largos, mais espessos. Isso depende da anatomia da fossa, porque é nela que ele vai se relacionar. Isso é uma variação individual, tá? E a partir dessas posições, a gente tem posturas da mandíbula. De acordo com a anatomia, com as posições, a gente tem as posturas da mandíbula, que são elas. A relação cêntrica, que é uma relação anatômica, reproduzível, que se pode utilizar até quando o paciente perder os dentes, pode-se saber exatamente qual era essa posição, por ser uma característica anatômica. Ela não tem relação com posição dentária, mesmo que o paciente não tenha dentes, é possível determiná-la. Existe a máxima intercuspidação habitual, que é a posição que nós fechamos os dentes normalmente, sem fazer nenhum outro tipo de movimento, basta fechar a boca. Existe a máxima intercuspidação incêntrica, quando a nossa habitual coincide com a relação cêntrica. Nós temos as duas posições coincidentes. E tem a posição de não contato dentário, chamada de repouso ou postural, que é a que nós praticamos praticamente a maior parte do dia, onde não há contato entre os dentes. Há um espaço livre de 1 a 3 milímetros entre as arcadas, que caracteriza como um tônus muscular para repouso. Essa relação de máxima intercuspidação incêntrica também é chamada de relação oclusal incêntrica, por isso esse item é IR e OC. Não é muito comum essa coincidência da máxima intercuspidação incêntrica com a posição cêntrica. O normal é que a gente tem uma máxima habitual diferente da cêntrica. A gente encontra em pouquíssimos pacientes essa coincidência de duas posições. O osso temporal é composto por essa fossa mandibular, onde o cônjulo da mandíbula vai se articular, e é côncavo. Aqui a gente tem o orifício do meato auditivo externo, que quem já não lembra mais de anatomia pode confundir com outra estrutura anatômica. Então, o cônjulo da mandíbula vai se situar nessa posição, onde está o mouse aqui, e ele vai fazer seus movimentos através desse espaço, com essa inclinação. Então, aqui a área em vermelho, a área de atuação do cônjulo ao exercer a articulação. E a articulação tempo-mandibular, o nome ATM, é a área onde ocorre essa relação ou articulação crânio-mandibular, formada pelo cônjulo, aqui visto em corte, o osso temporal e sua fossa, e o disco articular, e ainda tem outras estruturas que a gente vai falar mais para frente, como ligamento, músculos, posicionadores, que vão compor todos os componentes, vão cumprir todos os componentes do sistema de articulação tetro-mandibular. Então, aqui, uma visualização de todos os elementos. Um é o cônjulo, tá? O cônjulo da mandíbula, o dois é o disco articular, o três é a fossa mandibular, a quarta é o tubérculo articular, e aqui o conjunto auditivo. Essas estruturas são puramente ósseas, não tem músculo, não tem ligamento, não tem nada disso, então dá uma impressão que o disco está solto aqui, e não está, ele tem fixação com tecidos pós-discais aqui, que vão segurar para que ele faça esse procedimento, ele acompanha o movimento quando a mandíbula vai para frente, quando ela abre e fecha, ele acompanha esse movimento, sempre protegendo esse contato do cônjulo com a fossa mandibular. Então, a articulação mandibular vista dessa forma, nós temos em corte o disco, a fossa temporal e o cônjulo, e os espaços criados entre o disco e a fossa temporal e o cônjulo, que serão falados mais para frente, tá? Então, existem variações de profundidade de fossa temporal que vão interferir no formato dos dentes. Se você tem uma fossa temporal profunda, os dentes tendem a ter sulpos profundos. Por quê? Porque para eles desarticularem, ou seja, para o cônjulo se movimentar para frente, para abrir a boca, na primeira etapa de abertura, que é a rotação, e depois de uma etapa mais posterior de translação, precisa vencer essa inclinação. Então, quando a fossa mandibular é profunda, os dentes têm cúspides profundas. Quando a fossa é mais rasa e o cônjulo mais achatado, as cúspides tendem a ser mais baixas. E quando ela é muito rasa, os dentes têm praticamente pouquíssima profundidade de cúspides. Isso é importante observar quando a gente for restaurar um paciente. Quando a gente restaura um paciente, a gente observa esse padrão para não fazer uma restauração que fique muito diferente da situação habitual. E a gente depois tenha muito problema de ajuste. Então, e até para mim, quando se for fazer reprodução, no caso de uma prótese total ou alguma prótese maior ou extensa, a gente tem que observar essa diferença de posições para que possa orientar tanto o laboratório que vai construir a prótese como a nossa preocupação em relação a ajustes oclusais. Então, é importante determinar isso. Isso pode ser visto através de radiografias ou isso pode ser visto através de ensaios com planos de cera para que se vejam as posições a serem determinadas na boca. O tipo de articulação... Existem dois tipos. A articulação ginglemoidal, que faz o movimento de dobradiça em um único plano, como se fosse um joelho. E tem uma articulação que faz um outro tipo de movimento chamado artroidal, que faz um movimento de deslize. E a articulação templomandibular engloba essas duas situações. Por isso, ela é chamada de ginglemoartroidal. É um nome difícil, mas é difícil de falar, né? Ginglemoartroidal. E compreende a união de dois tipos de articulação, porque a mandíbula faz um movimento de dobradiça em uma primeira porção de abertura e depois ela faz um deslize para frente. Se vocês colocarem a mão à frente do meato auditivo, externamente, e abrirem a boca, como eu estou fazendo aqui assim, vocês vão ver que vai haver uma abertura. Quando houver uma primeira abertura da boca, quase não há uma movimentação óssea. E numa segunda abertura, quando a gente abre toda a boca, cria-se um espaço ali. Ou seja, o côndulo se movimentou para frente, seguindo todo o percurso da fossa mandibular. Por isso, ela é chamada de Ginglemoartroidal, porque ela contempla esses dois movimentos. O primeiro que ocorre, como eu já falei, é a rotação pura. E o segundo é a translação. Quando a gente faz mastigação, quando a gente faz assim, está mordendo coisas que não são tão grandes, a gente só faz a rotação pura. Quando a gente abre mais a boca, há uma projeção da mandíbula para frente. Aqui, os dentes podem ser separados e novamente ocluídos, sem a mudança de posição dos côndulos. Porque em termos verticais, não há modificação. E, na outra situação, os dentes do côndulo e ramo se movem todos na mesma direção e extensão. Há uma alteração de posicionamento da mandíbula em direção anterior, que é o movimento de translação. Quando a gente boceja, por exemplo, e abre muito a boca, fazemos esse movimento. O eixo horizontal de rotação ocorre em três planos. O horizontal, o vertical e o sagital. Esse eixo aqui. E é paralelo também a algumas outras estruturas, como o plano bipopilar do paciente e o plano cruzal. Esse eixo aqui é paralelo a todas essas situações. Então, quando a gente faz uma pequena abertura, ocorrem três movimentações. Tanto no sentido horizontal, no sentido vertical, pela abertura de boca, e no sentido sagital, pela mudança de posição, tanto para a direita como para a esquerda. Em cada plano, ocorre em torno de um ponto chamado eixo. Esse eixo é o principal. E ocorre também no movimento de abrir e fechar, que é o movimento de dobradice. Então, esse eixo horizontal de rotação é extremamente importante para a gente entender como ocorrem os dois movimentos, de rotação e de relação. É chamado de abertura pura. O movimento de abertura ocorre uma rotação nessa área que faz com que os dentes se desencostem, ter com contato com os superiores, que estão fixos na mandíbula, na bacila, desculpa. E com isso, a gente consegue o movimento de abertura. Aqui, uma exemplificação. O que está empontilhado é o fechamento das arcadas. E quando a gente faz apenas o movimento de abertura, que gira em torno de 20 a 25 milímetros, a gente não tem nenhuma movimentação desse cônjulo em relação à fossa. Quando a gente abre mais a boca, ele vai tender a correr para essa região e essa mandíbula vai se projetar para frente, como vocês vão ver nos próximos slides. No eixo vertical de rotação, ele não ocorre isoladamente devido à inclinação dessa iminência articular. Então, como a iminência articular tem uma inclinação, você não consegue que ocorra puramente um movimento vertical. Ocorre alguma coisa de movimento horizontal por conta da inclinação onde o cônjulo está situado e interposto entre ele o disco interarticular. Então, a gente não consegue fazer isoladamente só um movimento de rotação justamente por ter dois cônjulos e ter um de cada lado e ter uma inclinação da fossa mandibular. Já o eixo sagital de rotação ocorre em conjunto com os outros movimentos. Quando você faz algum tipo de movimentação lateral junto com a abertura. Então, quando o movimento se para baixo e para frente. E esse eixo sagital, diferentemente, voltando aqui do eixo vertical, ele ocorre em conjunto com os outros movimentos. E no movimento de translação, quando a gente abre a boca, ou então abre a boca virando para um lado ou virando para outro, a mandíbula se movimenta para baixo, para frente e para dentro. Então, a gente praticamente, se você joga a sua mandíbula de um lado para o outro, de esquerda para o direito, se você joga a mandíbula para o lado, vamos supor que desse lado aqui, esquerdo, né? E você inclina para um lado, você cria um espaço, exatamente onde eu estou colocando o meu dedo aqui, e cria-se um espaço entre um lado e o outro e o côndulo se movimentou. Quando ocorre isso, ocorreu alguma modificação posicional da mandíbula em direção anterior, aí o movimento não é mais rotação pura, você já abriu mais do que 25 milímetros, em média, desencostou as arcadas. Então, aqui, quando a gente faz o movimento de translação, aqui, nesse pontilhado, era a abertura pura, e quando a gente abre mais, o côndulo se desloca para frente e projeta a mandíbula anterior. Então, a abertura pura seria esse movimento, e o movimento de translação haveria uma projeção da mandíbula maior para frente, ou seja, porque ela desceu e correu pela inclinação aqui da faça mandibular, faça temporal. Agora, a gente está separando esses movimentos, mas eles não ocorrem separadamente. Normalmente, essas rotações e translações ocorrem simultaneamente. Quando você faz uma mastigação, você mexe a sua mandíbula para todos os lados, para frente, para um lado, para o outro, e esses movimentos ocorrem geralmente em conjunto. A gente isola para poder mostrar para vocês individualmente, mas normalmente eles não acontecem separadamente, não. E existe uma outra referência importante, que é a distância intercondilar, ou seja, os espaços entre os côndulos variam de pessoa para pessoa, e eles vão determinar amplitudes maiores ou menores na hora da representação de um articulador semi-ajustável de cada paciente. Então, vocês vão ver nas outras aulas de articulador que a gente tem como determinar essa medida e quando fizer uma montagem de um paciente em articulador semi-ajustável, a gente regular o articulador para que ele copie essa distância do paciente, porque ela é extremamente importante na hora de reprodução dos movimentos. Se eu boto... Existem três tamanhos, um, dois e três. O um é o menor e o três é o maior. Se eu monto o paciente que é um no três, eu vou errar completamente os movimentos, eu vou ter uma amplitude muito maior de movimentos do que ele realiza. Então, eu vou acabar confeccionando restaurações completamente fora do padrão oclusal e elas não vão combinar com os dentes remanescentes. Então, essa referência é importante ser tirada quando da montagem e reproduzida no articulador para que a gente possa fazer primeiro um estudo da articulação e do contato dentário para depois pensar em fazer reproduções e restaurações. Essa articulação também é chamada de, até promanibular, também chamada de composta. Por quê? Ela tem um disco entre dois ossos funcionando como um terceiro osso, apesar dele não ser uma estrutura óssea, uma estrutura fibrosa. mas ele tem uma função de amortecer os impactos de osso para osso aqui e guiar os movimentos. E, além disso, ele tem inervação, ele tem sensibilidade, ele acusa quando ocorre algum problema, ele suporta algum tipo de trauma, ele é uma referência para a própria proteção das estruturas. Ele é formado de tecido conjuntivo denso, normalmente na parte central, fibroso na parte central, tem inervação e tem suprimento metabólico. Como isso é uma articulação, todas as articulações têm um sistema de nutrição e lubrificação que são compostos pelo líquido sinovial. Ele protege a articulação do atrito, além de dar nutrição para os componentes. Então, aqui a gente vê uma representação grávida do cônjulo em corte, a estrutura óssea do osso temporal e sua fossa, o disco em posição e não estão aparecendo aqui ligamentos, não estão aparecendo cápsulas articulares, todas as estruturas de proteção da articulação para que ela possa desempenhar os movimentos e músculos também não aparecem aqui, para que ela possa desempenhar os movimentos sem desvio de posição, realmente equilíbrio. aqui uma vista do disco em corte, como se fosse essa parte aqui virada para fora, que é onde se localiza o cônjulo, e aqui uma vista lateral onde a gente vê a espessura, realmente. Então, essa característica anatômica aqui é que aloja o cônjulo e permite que ele circule nesses movimentos sem trauma de osso para osso. as patologias que podem acontecer por parafunção são desgaste dessa estrutura, rompimento, até que podem gerar barulhos, assim como crepitação de contato de osso com osso, aí o paciente já tem algum tipo de patologia. Mas nas articulações consideradas em estado normal, isso aí está preservado. E o cônjulo se localiza nessa zona intermediária mais fina, onde fica exatamente esse formato de prato aqui, como se fosse um leito. numa vista anterior a gente tem o cônjulo, tem a fossa temporal, uma vista em corte anterior e toda a proteção que o disco faz no cônjulo para justamente evitar esse atrito. Agora, existem, como eu falei, o disco não está solto ali, senão ele teria dificuldade de se posicionar, ele poderia sair do lugar. Ele tem tecidos e tem ligamentos que vão ajudar a mantê-lo em posição e desempenhar seus movimentos, porque ele precisa acompanhar o movimento do cônjulo indo para frente e voltando para a posição posterior. Então, esse tecido retrodiscal que existe aqui, essa zona bilaminar, ele é um tecido conjuntivo frouxo, altamente enervado e vascularizado. Toda qualquer dificuldade de posição ou todo a qualquer excesso de movimento vai ser acusada como sensibilidade para que o movimento seja interrompido. Além de inserir posteriormente o disco e é composto por duas áreas, mais uma área superior e uma área inferior e vão fazer uma espécie de um coxinho retrodiscal protegendo mais e fazendo o amortecimento dos impactos. Essa zona bilaminar tem a superior e tem a inferior composta por fibras elásticas e a inferior composta por fibras colásticas. A função dessa aqui ser elástica é exatamente porque ela tem que se opor ao movimento anterior e manter o disco em posição. Então, ela tem que ser distendida e essa aqui não, é só para estabilização. A de fibras colágenas é para estabilização e essa daqui é para poder suportar o tracionamento que o cóndulo vai levar ao disco interarticular quando ele percorre a camada que é essa inclinação da fossa manibular. Então, aqui uma vista mais próxima da lâmina superior elástica que é a que se opõe e a lâmina inferior colágena protegendo a estrutura do disco e as estruturas ósseas remanescentes. E existe um tecido retrodiscal que está preso a um grande ligamento aqui chamado ligamento capsular. Em todas as outras representações anteriores a gente vê diretamente as estruturas e elas são todas cobertas por esse ligamento aqui que envolve como se fosse um rolopaque na articulação protegendo de dificuldade de posição que o osso se mantenha na posição correta e ele tem inovação. Isso faz com que qualquer alerta seja dado para a limitação do movimento. O ligamento capsular é extremamente importante. Em várias representações se não não veríamos as partes internas ele não aparece ele não é representado. Aqui por exemplo não está. Em boca aberta e boca fechada em boca aberta a gente está nessa situação os músculos tracionando tanto a mandíbula como o disco como tudo aqui e o disco está nessa posição a fossa e essa é a boca fechada. Quando eu abro a boca totalmente já em abertura não na primeira abertura da boca na rotação pura na translação esse meu cóndulo e o disco se deslocam nessa região e chegam até essa iminência articular aqui até o limite daqui ela não deve passar senão essa articulação solta da posição ela desarticula então a musculatura é responsável por mantê-la nesse estágio aqui onde está o malto para que não haja saída de posição e essas são as posições máximas a fechada e aberta quando a gente tem uma abertura pura a gente a primeira abertura é só uma rotação sem movimentação em direção anterior aqui já é translação já saiu da posição original e existem também alguns compartimentos da ATM que são representações anatômicas o 1 e o 2 o 1 é o superior relacionado com contato da fossa mandibular e a superfície superior do disco aqui fossa e superior do disco e o inferior da fície inferior do disco e mandíbula um é responsável pelo movimento de translação quando a gente ocorre quando faz o movimento de translação do condelo vem para frente esse espaço aqui se torna aumentado ele tem relação com translação e esse outro aqui tem relacionado com a rotação quando a gente faz rotação a gente faz movimentação sobre ele tem pouca alteração nessa área aqui é o movimento de rotação acho que isso é bem compreensível lembrando a gente vai mostrar aqui novamente a posição então só reprisando os estruturas anatômicas a fossa mandibular originariamente o cônjulo estaria aqui isso aqui está havendo uma abertura total entre a relação aqui o compartimento superior aqui o cônjulo aqui o compartimento inferior e o disco então essa posição condilar saiu dessa área e deslizou por tudo isso aqui e fez a abertura total da boca esse é o limite que deve ser obedecido até pelo controle dos músculos e dos ligamentos que não permitem que nada ultrapasse isso só é rompido por parafunção ou por trauma o lutador de boxe leva muito impacto nessa área tá ou uma pessoa que tem problemas oclusais pode gerar movimentações inadequadas aqui gerar rompimento desse disco e aí contato osso com osso dor vários problemas mesmo que aconteça em joelhos pode acontecer em articulações temporomandibulares dependendo da utilização ou por algum problema que o paciente venha a ter o líquido sinovial ele é extremamente importante porque ele é o lubrificante de todas as articulações se não ocorre isso vai haver atrito precisa estar como se fosse assim bem azeitado para poder funcionar corretamente e ele funciona quando a gente está falando quando a gente está comendo em todas as situações então é uma articulação que trabalha muito tá a própria articulação das palavras a boca se mexe e isso está ocorrendo esse líquido é produzido pelas membranas que reveste os compartimentos da PM e pela membrana sinovial que é localizado nos tecidos retodiscais objetivos prover necessidade metabólica e lubrificar com as finalidades por causa disso também há uma denominação da articulação temporomandibular como articulação sinovial aqui mais uma visão de cóndilo espaços espaços interdiscais a iminência articular toda a representação dos espaços criados que eles se modificam de acordo com os movimentos se a mandíbula vem para frente aumenta esse diminui esse aqui diminui esse daqui isso tudo vai ocorrer de acordo com o disco interarticular que está aqui mais uma visão anatômica cóndilo disco fossa temporal musculatura ligamentos aqui foram removidos para poder visualização meatro do tipo externo e a cápsula articular é responsável pela própria recepção e permite o movimento do cóndilo para frente tudo que a gente viu até agora não havia nem ligamento nem cápsula protegendo tudo isso é protegido é envolvido só que quando a gente vai estudar a anatomia tem que ser removido para visualização essa cápsula é importante para permite o movimento ela mantém as estruturas sob proteção para que haja alguma limitação para proteção externa e além disso existem os ligamentos da ATM que são estruturas passivas que vão ter função de restringir limitar e orientar movimentos mandibulares que vão ocorrer geralmente são compostos por tecido conjuntivo colagenoso que não se estica tá ele não tem função elástica ele só tem uma função de proteção e de amparo para limitação dos movimentos e tem um inconveniente eles tem pobre atividade degenerativa por isso que qualquer patologia que leve a alterações viscais são permanentes não se tem não se tem regeneração do tempo que você possa fazer para que você recupere áreas perdidas e além disso também existem ligamentos da ATM que podem ser principais e acessórios os principais do colateral capsular e os acessórios localizados na área posterior da mandíbula esfeno e estilo mandibular vocês devem lembrar isso de longe na anatomia e é importante que vocês saibam que eles existam tá a proposta que ninguém vai tratar a ATM com uma aula de 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 posicionamento para essa aula a seguir mas é importante saber que essas estruturas podem ser danificadas e podem gerar algum tipo de problema quando há alguma parafunção quando há ausência dentária quando ocorrem traumas coisas podem ocorrer na mandíbula e gerar efeito nessas estruturas então o colateral ele não está representado aqui porque ele foi removido para ser visto tem o capsular em volta da cápsula aqui o tempo do mandibular que está ligado no temporal o esfeno mandibular no processo esfenoide e o estilo mandibular no processo estiloide aqui vamos ver as funções dele vamos falar de um a um o ligamento colateral os discais são inseridos no polo mesial e polo lateral do cônjuge então eles informam os processores que eles existem informam posição articular e são inervados e vascularizados eles é que te dão referência em relação a posições do cônjuge e às vezes acontece quando a pessoa está jovem tem crescimento ainda algumas alterações de posições que podem gerar sensibilidade estalos que tendem a normalmente sumir depois de uma certa idade eles restringem o movimento do disco para fora do cônjuge eles estão aqui protegendo para que não haja uma saída do disco aqui se ele escorre ou se ele corre para um outro lado ele vai desproteger um outro pode gerar contato de osso com osso que não é o desejado e aqui uma esquematização o ligamento capsular está aqui fazendo essa segurança e controle do movimento para restrição de movimentação lateral o ligamento capsular envolve toda a articulação ele retém o líquido sinovial quando tem traumas em relação a esse ligamento pode haver um extravasamento de líquido sinovial igual ocorre em outras articulações como o joelho como o tornozelo ele se insere no osso temporal na fossa mandibular e a inserção inferior é no pescoço do cônjuge e todos esses ligamentos tem presença de próprios setores ou seja quando você tem em próprios setores você tem informação neurológica do do que ocorre justamente para prevenir traumas para prevenir problemas e esse ligamento capsular resiste a movimentos que tem de separar ou deslocar estruturas articulares aqui uma vista o ligamento capsular envolvendo aqui a parte fibrosa envolvendo com o objetivo de manter essa articulação em posição o ligamento temporo-mandibular tem duas porções uma porção horizontal interna e uma externa oblíquia e ele vai limitar o movimento rotacional representado aqui interna e externa e além disso protege os tecidos com essa parte interna horizontal procede os tecidos retos e descais ele ajuda na estabilização do disco interarticular aqui também o estilo e o esfeno mandibular chamados de acessórios ou secundários tem essa localização o esfeno mandibular no processo esfenoide e o estilo mandibular no processo estilóide o que eles fazem eles não tem nenhum efeito limitador eles são apenas estabilizadores tá parte da espinha do esfenoide até a língua da mandíbula aqui e ele não tem ele não limita o movimento ele só estabiliza o estilo mandibular parte do processo estilóide até a borda posterior do ramo mandibular ele se torna rígido quando a mandíbula está em protrusão e relaxado quando a mandíbula está aberta ou seja ele é um limitador de movimentos mas ele não é ele não traciona ele não é elástico ele não resiste a movimentos extremos o objetivo é só a estabilização e os músculos crânio-cervicais que vão ser importantes o masseter que é um dos músculos mais importantes que é a movimentação da mandíbula origem no arco zigomático e inserção no borde inferior do ramo articular aqui mostrando uma pontua superficial e uma profunda tá a pontua superficial e a profunda e a orientação de suas fibras aqui uma vista interna para se verificar e qual é a função de uma seta as fibras oblíquas elevam a mandíbula e fazem a protrusão protrusão é o movimento em direção anterior e as verticais estabilizam o cônjulo contra a iminência no caso da protrusão o pterigoideu medial origem na fossa do pterigoide aqui e insere-se na superfície interna na borda inferior da mandíbula tá aqui um corte em bloco mostrando o pterigoideu medial e o lateral e aqui uma vista interna do pterigoideu medial mostrando a posição dele a fossa pterigoide é aqui onde ele se insere e ele na verdade ele tem uma ele compõe uma alça de sustentação mandibular função desse músculo elevação da mandíbula deslocamento lateral e protrusão o temporal é um dos músculos também mais importantes ele tem três faces anterior médio e posterior originados na fossa temporal do crânio e insere-se no processo coronóide e borda inferior do ramo mandibular aqui tá funções dele né músculo grande em forma de leque quando ele temporal se encontrar ele eleva a mandíbula ou seja função de elevação da mandíbula para que o dente sente em contato em repouso ele não atua e se somente uma parte se encontrar a mandíbula se move de acordo com a direção das fibras que estão ativadas para pequenos movimentos dentro do espaço líquido tá função elevação e posicionamento da mandíbula e provoca uma micro retrusão como se fosse fazer uma encaminhando em posição de relação sempre o pterigoideu lateral tem dois rangos superior e inferior superior na asa maior dos fenóides captoarticular e desparticular o pescoço do cônjuge que vem nessa direção aqui e o inferior da placa pterigóidea lateral até o pescoço do cônjuge aqui mais uma visualização em corte em outro ângulo que vocês têm oportunidade de ver e o lateral ele tem origem na face temporal da asa do esfenóide e insere-se na captoarticular do disco e no pescoço do cônjuge função dele elevar a mandíbula e protrair o disco protrair é jogar em direção anterior retrair é retruir o disco levar em direção posterior ou para trás o pterigoideu lateral inferior origina a placa pterigoide e insere-se no pescoço do cônjuge também ele abaixa a mandíbula então uma vista aqui de boca fechada com leve abertura desculpe fechada aqui leve abertura abertura até 25 milímetros puramente rotacional no movimento de dobradiça e aqui na boca totalmente aberta repara que houve um deslocamento do disco para essa direção e o cônjuge também aqui é a abertura máxima da boca onde ocorre o movimento de translação e aqui ocorre o movimento de rotação e aqui a boca em posição fechada em direção à relação sempre e aqui mostrando todos eles o pterigoideu lateral o pterigoideu medial a capa particular o disco o ligamento esferno-mandibular e o fascículo profundo do pterigoideu medial todos esses músculos não atuam separadamente eles atuam em conjunto com a função de movimentar a mandíbula estabelecer as posições e um sistema de proteção para que também não saia da posição juntamente com os ligamentos tá então a biomecânica da PM esse complexo cóndilo-disco eles estão sempre unidos né é o sistema articular responsável por todo o movimento e rotação da PM a translação a gente já falou antes ocorre na profissão superior do disco tá e na fossa mandibular e essa largura de espaço do disco varia de acordo com a pressão interarticular quanto mais ocorre pressão mais ele se alarga o disco em relação à função ou seja na posição de repouso ele não tem muita largura e na posição de pressão ele se estende um pouquinho como ele é fibroso para conseguir maior espaço e finalizando todos os componentes a gente tem dentes e estruturas de suporte que são periodontos que são a parte final e na verdade vão ser os guias dos movimentos um dos guias dos movimentos a gente tem os tecidos de suporte aqui a gengiva gengiva livre gengiva inserida tá a junção emidesmosômica em relação a quantidade em relação ao pico da crista ósia gerando espaço biológico o semento e o osso tá vocês devem ter aula devem ter tido aula da periodontia falando sobre isso exemplificando mas todos esses tecidos estão em ligados completamente às estruturas articulares no que se diz ao bom funcionamento qualquer alteração articular vai gerar trauma nesse tecido normalmente ocorrida pelo mal posicionamento dos dentes o mal posicionamento dentário gera pressões nessas áreas que vai afetar a saúde desses tecidos o ligamento periodontal é algo interessante de ser falado que é um tecido bastante nobre que tem várias funções ele tem um mecanismo hidráulico e um mecanismo elástico como se o dente estivesse numa cama elástica com fluidos que vão se comprimir quando o dente sofre alguma pressão e vão se distender quando essa pressão é relaxada e essas fibras e esse tecido evitam o contato íntimo de dente com o osso porque o osso não pode sofrer pressão então quando você mastiga ou quando você aperta os dentes com força esse tecido aqui diminui de tamanho as fibras agem para que não haja contato nem pressão da estrutura óssea no dente no dente não tem pressão na estrutura óssea isso faz com que o osso as pressões sejam transformadas em tração então toda vez que eu aperto um dente em vez de eu comprimir o osso eu traciono essas fibras e o osso gosta de ser tracionado a tração óssea gera formação e a pressão gera destruição óssea então esse ligamento as fibras do ligamento horizontal além de fazerem isso tem um mecanismo de retenção de fluidos e eliminação de fluidos na pressão esses fluidos saem para a estrutura óssea e esse espaço se diminui e as fibras continuam agindo quando a pressão cede o líquido volta e as fibras ficam mais relaxadas isso mantém a saúde do sistema e mantém uma tração óssea e não uma pressão óssea quando ocorrem movimentos mandibulares e suas referências seus reflexos nos dentes quando isso sai da normalidade se o dente começa a receber trauma a gente começa a ter impacto nesses outros tecidos que vão gerar patologias periodontais então o conhecimento da oclusão vai levar a identificação de problemas que vão preservar a saúde de todo o sistema tanto a parte de dente gengiva como de estruturas e como ligamentos e articulações terminamos essa etapa as dúvidas vão ser tiradas no mural ou nos encontros síncronos e teremos mais uma aula complemento dessa que vai ser apresentada a seguinte que é o do posicionamento dentário que vai ser que vai ser que vai ser que vai ser em e o que vai ser Obrigado.